Foi demais, assim, né? Nossa primeira experiência fora do país e o público, nossa, foi muito acolhedor, se empolgaram muito com o nosso som, pediram bis, foi demais, assim, recebi muitos abraços, manifestações de carinho, todo mundo curtiu. Foi autor de quantos shows lá na Europa? Foram 10 shows, né, em vários países. Eu vi também que vocês encontraram que o David Lepson, do Megadeth, lá na Irlanda, né? Foi uma coisa totalmente inusitada, né? É, foi demais, assim, nossa, ele é um cara muito gente fina, muito de boa, ele tava passeando lá no centro de Dublin e a gente deu oi pra ele e tal, pediu pra tirar foto, conversou e ele, do nada, ele, assim, quis fazer um vídeo com a gente e postou lá no canal dele, no Facebook, site, muito foda. Tá, agora, depois dessa turnê, qual que são os planos do Crucifixion BR agora? Ah, a gente tá interessada, assim, em voltar ano que vem, claro, pra Europa, divulgar mais ainda esse álbum, de repente fazer uns shows aqui. Acho que agora é só pro ano que vem, tamo vendo os shows na volta do Brasil, lá pra cima também, na região norte, Acre, e tamo vendo também pra tocar, ano que vem vamos tocar em Rio de Janeiro também. Mas sobre o novo álbum, o que aí? Ah, o novo álbum, a gente tem várias músicas já, assim, encaminhadas, só que ainda temos, tamo querendo divulgar mais o álbum, né? Porque a gente não teve muito tempo de fazer muitos shows aqui. Tchau, 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 tchau.